Eu te seguirei Jesus por onde fores Eu te seguirei Jesus até o fim Eu te seguirei Jesus porque te amo E porque morreste por mim naquela cruz Longe eu andei dos teus caminhos Eu não quis seguir o teu querido Mas o seu amor falou tão forte Fez com que eu voltasse a te seguir Eu te seguirei Jesus por onde fores Eu te seguirei Jesus até o fim Eu te seguirei Jesus por onde fores E porque morreste por mim naquela cruz Como poderei viver sem ti Jesus Como poderei viver sem tua luz Eu preciso ter o seu perdão Senhor Pois somente assim eu terei a salvação Eu te seguirei Jesus por onde fores Eu te seguirei Jesus até o fim Eu te seguirei Jesus por onde fores E porque morreste por mim naquela cruz E porque morreste por mim naquela cruz E porque morreste por mim naquela cruz Amém